Jesus olhou para mim, na cruz olhou para mim. Foi por amor que suportou, tamanha dor sem fim. Hoje Ele olha para mim, lá do céu olha para mim. Em seu poder me faz crescer, nele eu vivo enfim. Quando me encontro no seu olhar, sinto a pureza do seu falar. Quero ser puro, quero ser santo, tal como Ele é. 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 O Cristo vai olhar para mim, de todos vai olhar para mim. Grande esperança, cruzo sem vá, quando meu Deus voltar. Cristo vai olhar para mim, de todos vai olhar para mim. Grande esperança, cruzo sem vá, quando meu Deus voltar. Cristo vai olhar para mim. Cristo vai olhar para mim. Por isso eu canto assim. Cristo vai olhar para mim. 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 Obrigado.